Dissite, ou infecção do espaço do disco, é uma doença inflamatória que afeta o espaço do disco intervertebral, localizado entre duas vértebras. Caracterizada pelo início lento de dores nas costas, a dissite é mais frequentemente observada em crianças menores de 10 anos. No entanto, os adultos também podem desenvolver a doença. A dissite pode ser causada por uma infecção bacteriana ou viral, ou outros processos inflamatórios, tais como aqueles associados a uma doença autoimune. A condição mais comumente afeta os discos na lombar e torácicos em suas porções média e alta. A dissite pode ser muito dolorosa, doresta que tende a ser agravada pelo movimento da coluna vertebral e que radia muitas vezes para outras partes do corpo, tais como o abdome, quadris, pernas ou virilha. Sintomas de dissite Além de dor nas costas, os sintomas das espondilodicites podem incluir febre, calafrios, sudorese, rigidez, fadiga, perda de apetite. As crianças com esta condição podem agir de forma irritada e desconfortável, se recusando a sentar, ficar de pé ou andar. Como é dissite diagnosticada? Para determinar se dissite é a causa dos seus sintomas, o médico pode prescrever um ou mais dos seguintes testes. Raios-x, para verificar se há estreitamento do espaço do disco entre as vértebras. RNM, ressonância nuclear magnética, para verificar se há inflamação no espaço do disco. Sintilografia óssea, o que pode revelar uma maior captação no local da inflamação. Hemograma completo, para verificar se há uma contagem de glóbulos brancos elevada. VHS, velocidade de hemossedimentação, PCR, proteína C-reativa, para verificar se há uma taxa de sedimentação elevada, indicadores de inflamação. O objetivo de tratar espondilodicites é eliminar a causa da inflamação e reduzir a dor e outros sintomas. Antibióticos, anti-inflamatórios e analgésicos podem ser prescritos. Repouso no leito e uso de uma cinta lombar para imobilização e suporte da área afetada também podem ser recomendados. A recuperação total pode ser esperada em casos que envolvem a infecção. Nos casos em que espondilodicites se desenvolveram como resultado de uma doença autoimune, a recuperação vai depender do controle dessas doenças, que em sua maioria são tipicamente crônicas. Discuta sua condição cuidadosamente com o seu médico e confie em seu julgamento sobre qual a opção de tratamento é a mais adequada. Espero ter tirado suas dúvidas, não esqueça do like e de se inscrever no canal. Abaixo tem nossas redes sociais e nosso grupo de apoio do WhatsApp. Assim que a Renata melhorar da crise ela volta com as lives, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.